Olá tudo bem com você eu sou Leonardo Almeida e esse é o canal top sc e neste vídeo eu vou te ensinar como que você vai resolver o problema de quando você está recebendo uma chamada você não consegue atender essa chamada porque não aparece nada na tela simplesmente o telefone só toca você não consegue ver quem está ligando e muito menos atender essa chamada antes de eu começar a explicar o vídeo eu queria pedir para você já meter o dedo no like e se inscrever no canal que eu sempre trago dicas e tutoriais sobre smartphone aqui no canal beleza primeiro passo que você vai fazer você vai acessar o seu menu de apps e você vai procurar pelo aplicativo telefone como você pode ver aqui e agora o que eu vou fazer eu vou clicar nele eu vou clicar e ficar pressionado tá vou segurar ele pressionado e vou arrastar ele aqui para informações tá eu vou arrastar ele para informações e eu vou vir aqui em notificações e vou ver se tem alguma opção aqui que está ativa principalmente essa daqui se estiver ativa não vai aparecer nada mesmo tá ok então você vai clicar ali e desativar e você vai verificar que as notificações não perturbar se estiver ativa você vai desativar tá ok e aqui na tela de bloqueio você tem que deixar se a mostrar todo o conteúdo de notificação se não estiver assim você tem que colocar tá ok e qual o próximo passo que você vai fazer aí você vai acessar as configurações do seu aparelho e você vai vir até apps ou aplicativos e você vai clicar nesses três pontinhos no canto superior direito você vai clicar aqui e mostrar sistema e você vai procurar pelos dois aplicativos é do telefone que a armazenamento de mensagem não é esse tá ok então vamos ver aqui é deixa eu procurar aqui os aplicativos para mostrar para você que você vai ver se essas as configurações estão desativadas para você reativar em o teu aparelho tá ok vamos ver aqui o gerenciamento de chamada você vai clicar nesse aplicativo aqui tá ok e você vai vai ver aqui que aqui logo abaixo você vai ver que tem notificações ó você vai clicar aqui notificações e você vai ver se tem alguma a mesma coisa que você fez lá naquele aplicativo do telefone você vai ver se tem alguma coisa aqui que está ativada e na tela de bloqueio você vai ver se está mostrar todo o conteúdo de notificação e se essa configuração aqui é notificar não perturbar está ativo você também desativa tem que estar desse jeito aqui ó que está no meu telefone tudo desde é desativado se você ativar alguma dessas coisas aqui não vai mostrar é as notificações de chamada no seu telefone tá vou voltar aqui e vou procurar pelo outro aplicativo também que é responsável pela chamada do seu telefone deixa eu procurar aqui vamos ver vamos ver aqui se encontro serviços do smartphone tá ok você vai clicar nesse aplicativo aqui também você vai clicar aqui em notificações e você vai ver é se tem alguma coisa ativa na tela de bloqueio mostrar todo o conteúdo você tem que deixar exatamente assim como está aqui ao mostrar todo o conteúdo de notificação e deixar aqui também desativado beleza então era isso que eu queria explicar para você espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de meter o dedo no like e compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí valeu um abraço e até a próxima 例えば kevinha eu 2 4 5 5 6 em